Música Os bancários iniciaram hoje a campanha nacional da categoria 2016-2017 e realizaram um ato na manhã desta sexta-feira no centro de Aracaju para marcar a campanha salarial. Hoje nós estamos lançando o marketing da campanha, a imagem que nós vamos usar da campanha durante toda a campanha nacional, os temas, as reivindicações estão sendo lançadas hoje aqui. Nós vamos aproveitar também para já comunicar à sociedade que está iniciando a campanha salarial da categoria. Com a campanha Só a Luta Te Garante, os bancários pleiteiam reajuste de 5% mais a inflação. Nós estamos reivindicando 5% acima da inflação, como a inflação está em torno de 9,78%, mais 5% dá 14,78%, que é a reivindicação da categoria. Então a gente viu que esse governo interino do governo Temer foi um golpe à classe trabalhadora. Tchau! Tchau!